E aí galera do blog, estou aqui no Salão de Estudantes e Miniférios aqui em São Paulo e quem quer conhecer um pouco mais sobre intercâmbio, essas coisas, aqui tem mais de 50 expositores. Vamos conferir? E a gente aqui no Salão de Estudantes e Miniférios, a gente vai conversar com ninguém melhor do que o Samir, que é o organizador do Salão de Estudantes e do Salão de Estudantes, porque daqui é um aperitivo para em março ter o Salão de Estudantes, né? O Salão de Estudantes e Miniférios são 5 anos, nós fazemos já com 50 instituições aqui. O Salão de Estudantes, que é a maior feira de educação na América Latina, tem 16 edições aqui, tem mais de 200 instituições e quase todas as melhores agências de intercâmbio do Brasil. E essa daqui é uma das maiores feiras, né? O Salão de Estudantes já é uma das maiores feiras que existem na América, né? Sim. É maior que existe na América, agora o Salão de Estudantes chegou para a terceira grande do mundo. O mundo já? Já com 5 edições aqui na Miniférios, que é o aperitivo, e 16ª vai ser em março agora, né? E quantos, para quantos lugares do mundo o pessoal já tem aqui em estande? Você sabe o que dizer? Aqui tem 21 países que estão representando. Tem escolas da Irlanda, Austrália, Inglaterra, Espanha. Tem o Scholarship, que é um cruzeiro acadêmico que visita 16 países. Um concepto novo, primeira vez no Brasil. Tem Nova Zelândia, tem cursos na Malta, na África do Sul. Então, tem quase todos os países que brasileiros querem pensar em viajar. Então, já sabe, né? Agora que a gente está em São Paulo, hoje é dia... Que dia é hoje, Carla? 18, né? 18 hoje, né? Agora ainda vai ter... Vai ter dia 18 na Brasília, 20 em Brasília, e depois 24 em Salvador. E a que mais enche é São Paulo mesmo, o mais procurado. Porque isso nós temos dois dias, é muito mais... Esse é um mercado de estudantes que... Pessoas que querem viajar. Tem mais aqui de Chile, Argentina e Uruguai, Cumbiã. E você, não só no Brasil, você faz feiras em outros países também, né? Sim, na Ásia, na Europa, na toda a América Latina. Nós temos feira na Colômbia e Panamá em outubro. E também nós temos workshops que nós fazemos para agências de intercâmbio, em Espanha, em Canadá, Estados Unidos. Então, nós temos muitas coisas. Então, pessoal, quer fazer intercâmbio? Não tem lugar melhor do que o Salão de Estudantes Miniférios aqui, ou o Salão de Estudantes em Março. Vem pra cá, você vai conseguir o curso que você quiser, né? O que o Salão de Estudantes está me falando, tem curso para todo lugar do mundo, né? Você pode, não só curso, você pode pegar bilhete com preço especial para viajar com agências aqui, arrumar sua casa, onde vai ficar na família, todas as coisas, cartão internacional do Estudantes, que dá muitos descontos. Então, tudo que você precisa para marcar sua viagem, pode ser aqui. Você já sabe. Quer mais informação? www.salãodostudante.com.br Queria agradecer, parabenizar pela organização. Muito obrigado.